Olá pessoal, bom dia. Eu convidei todos vocês a estarem aqui porque eu tenho alguns pontos a esclarecer e também anunciar minha saída do VPS. É muito complicado, a gente está num lugar onde a gente não pode opinar, a gente não pode decidir, a gente tem que ser surdo, cego, mudo e principalmente a gente não pode conversar e nem divertir, porque se a gente divertir, fica muito difícil a gente se manter num local assim. E queria desejar sucesso ao VPS com essa decisão que eles tomaram e que isso refletiu com o meu nome, por isso eu decidi fazer essa coletiva, porque eu, Guiliane Araújo, que obteve mais de 64 mil votos, não compactua com essa decisão do VPS. Guiliane Araújo não vai apoiar nem A, nem B. Em respeito aos votos que tive, em respeito aos meus amigos, em respeito à minha família, não vou apoiar o candidato da vereadorista, não serei incoerente com o meu discurso. Muitas lideranças surgiram e depois, sabe, destruíram a carreira por conta de ser incoerente com o seu discurso e eu não faço parte disso. Continuarei com o povo, continuarei com as pessoas que querem realmente uma inovação. Por não compactuar tudo isso, decidi tomar, sabe, essa atitude e essa ação e convocar e ser transparente, porque sempre fui muito transparente com os meus amigos, com os meus amigos virtuais, com toda a imprensa, sempre fui muito verdadeira. A partir do momento que não foram verdadeiros comigo e usaram o meu nome para obter qualquer tipo de vantagem em um governo, eu decidi tomar essa ação. Eu queria esclarecer também para vocês, porque só sabe quem estava dentro do processo. Sabe, até bem pouco tempo, acabou o primeiro turno, eu decidi ficar com a minha família, o direito que eu tenho é ficar com a minha família, fiquei afastada durante todo o processo eleitoral. É um processo complicado, vocês acompanharam, principalmente para quem é mulher, sofreram muitas ameaças e perseguições, inclusive de dentro do partido, para quem não sabe, decidi falar, porque não posso me calar. Eu acho que como mulher, como uma cidadã, como uma trabalhadora, eu não posso, sabe, ficar calada diante de tanta sujeira que existe dentro de alguns partidos, principalmente no partido que eu estava. E por não compactuar, decidi falar e tornar público tudo isso. Durante toda essa trajetória, sabe, fizeram com que eu desistisse. Chegaram a, sabe, a me coagir dentro de uma sala lá do partido e eu citarei nomes. Manuel Almeida, Arnaldo Reis e Elcim Barroso, que é o presidente do Elcim. Eles me deixaram numa sala e falaram, vamos fazer uma reunião e trancaram a sala. O funcionário meu estava lá e ficou do lado de fora, tentou abrir e não conseguiram. E falaram, a melhor atitude que você tem a fazer, isso foi quando surgiu a segunda impugnação, o interferimento com o TRE. Falaram assim, isso porque depois que eu descobri que já haviam conversas com o PP da Rebeca Garcia. E eles falaram que era melhor eu desistir, porque eu só iria, sabe, cair mais. Eu iria terminar até com, sei lá, 10 mil votos e 5 mil votos. Era pra eu desistir e apoiar a candidatura da Rebeca. E por não compactuar com isso, por não ser covarde, porque quando eu entro num processo, eu acho que a gente tem que ir até o final. Isso é o mínimo, sabe? A gente prosseguir até o final apesar dos atropelos. E eu decidi ir até o final e disse pra eles, eu vou continuar no processo, nem que seja sozinha. E foi isso que eles fizeram. Me abandonaram no meio de um processo. Muitos que estão aqui, com certeza, me viram chegar nas emissoras sozinha, no máximo com um funcionário, porque era isso que eu tinha. Sabe, minha campanha foi muito humilde, foi dentro das condições que nós temos. Por isso eu não chegava com um exército de pessoas, por isso as minhas reuniões não tinham exército, por isso as minhas caminhadas não tinham exército. Mas o meu maior exército é o exército virtual, são as redes sociais. E foi nisso que a gente trabalhou bastante. E nós obtivemos esses votos por conta do nosso trabalho nas redes sociais. E por conta de tudo isso, sabe, de querer me fazer desistir, eu fui até o final. Inclusive não me deram apoio de nada, nem jurídico. E eu falei, eu vou continuar no processo porque eu sou uma mulher que não desisto dos meus sonhos. E o meu projeto realmente é ver uma nova política para o nosso estado, para a nossa cidade. já chega, sabe, de tanta sujeira. Cada dia que passa um escândalo novo. Recentemente, outro escândalo na saúde, eu tive que ser solidária a uma mulher que sofreu ameaças, foi xingada, agressão verbal, isso é inadmissível. E eu convoco, aproveito esse espaço para convocar outras mulheres a não se calarem diante de qualquer tipo de situação ou ameaça. Sigam firmes. A gente ainda tem a justiça que pode nos amparar. E eu tenho muita coragem. Depois que eu enfrentei todos esses poderosos e continuo aqui, firme, íntegra, eu não ganhei, mas eu ganhei mais de 64 mil votos de confiança. E sabe o que é isso? Isso é muito. Isso significa que mais de 64 mil pessoas querem renovar, querem mais, sabe, a velha política. Querem um projeto novo, um projeto melhor para a nossa cidade. E por conta disso, entender e respeito, foi o que eu falei para vocês. Não vou apoiar nem A nem B, porque voto não se transfere. Se votaram em minha, porque não queriam votar nem A, nem B, nem C, nem D. Então, a gente tem que ser muito verdadeiro conosco e com as pessoas que acreditam no nosso projeto. Era isso que eu tinha para falar. E se alguém tiver alguma pergunta, eu estou aqui à disposição para esclarecer. E saindo do PPS, você já tem um partido? Eu disse a vocês que eu estou saindo do PPS e eu não tenho nenhum partido para onde eu vou, até porque isso é muito complicado. Depois de toda essa declaração que eu estou fazendo, eu preciso avaliar muito bem para onde eu vou. E esse partido que eu vou, e se eu chegar aí a algum partido, porque eu não tenho, eu tenho que, ele tem que aceitar o nosso projeto de renovação. Nós não vamos nos rider a esse tipo, sabe, de covardia que acontece, esse jogo sujo, sabe, essas manipulações que acontecem. Então, esses conchafos, esses acordos, porque agora todo mundo... Por que que o PPS só quer apoiar agora? Já na reta final da eleição. Se quisessem fazer uma coisa decente, já teriam feito. E eu, em respeito aos meus eleitores, decidi não caminhar com alguém comigo que estão aí. Porque, para mim, não me representam. E eu decidi isso. E deixo bem claro a todos vocês. Não tenho partido. Hoje, Liliane segue sem partido. Eu sigo com um povo. E, se surgir convite, irei avaliar ele muito bem. Porque não quero me sujar com essa lama que está aí, há mais de 30 anos, no poder. Você falou que sofreu avaliaças dentro do partido. Que tipo de ameaça? Ameaça de dizer o seguinte. Se você não desistir agora da sua candidatura, eu, como presidente, eu tenho como acabar com esse processo, com a sua candidatura, com esse processo todo. E eu disse, como? Se eu fui aclamada em convenção, é o direito que eu tenho político de exercer. E isso que eles falaram. E eu disse, então tá. Eu vou procurar os meus direitos. E como eles viram que não tinha direito nenhum, que era só uma ameaça, pensavam que eu era uma pessoa acéfala, né? Que não pensa, que não estuda. Eu fui atrás dos meus direitos. E meu advogado falou, você tem pleno direito de continuar concorrendo. Isso foi aclamado. Isso não é uma decisão que o presidente vai tomar. Inclusive, chegaram a falar que já tinham acordos lá em cima, em Brasília, pra 2018, que por isso eu tinha que desistir logo e apoiar. Porque já tinham acordos que, senão, ia ficar muito inviável pra uma possível candidatura minha à deputada estadual, à deputada federal. Eu falei, eu não tô pensando nisso, eu tô pensando no agora. A gente tem que pensar no agora. O momento que tá acontecendo agora, que o nosso Estado está passando, sabe? De crise política e crise econômica, a gente não pode tá pensando em amanhã. Tem que pensar em agora. Resolveu agora. E foi por conta disso que eu disse, não, não vou desistir, vou continuar. E tô aqui até hoje, né? Não perdi minha dignidade, não enganei ninguém. Ao contrário, ganhei muitas pessoas. E tenho certeza que o que eu tô fazendo hoje, vou continuar sendo honesta com os meus eleitores, com os meus futuros eleitores. Que é isso que eu quero. Quero ser transparente, quero ser verdadeira. Quero que as pessoas realmente acreditem. Porque hoje, acreditar em política é muito difícil. Porque hoje tá aqui, amanhã tá ali, já tá fazendo esses acordos. E sempre na calada, né? Nos escuros. Quando a gente vai ver, é pelas redes sociais. Eu sinto, eu sinto, esse que é o presidente do PPS. E, inclusive, eu acho que o PPS vai passar um bom tempo, né? Uma crise, mais uma crise, né? Que se enfrenta no pleito, porque essa é uma comissão provisória. Já teve confusão no pleito passado, que foi ano passado. E esse ano, mais uma vez, ou seja, fizeram todo esse movimento, pra tirar, como eles chamam, a velharada que tava lá, né? Na direção do partido. Assumiram. Me convidaram. E tão fazendo agora tudo que sempre fizeram. Então, é uma incoerência. E eu, por não compactuar com isso, decidi. Eu acho que não é justo. Sabe? Se a gente tira pessoas que estão indo contra, sabe? A ideologia do partido indo contra as propostas que são aclamadas em convenção. Eu acho que o mínimo, o mais decente que eu tenho a fazer isso é sair. Porque o que eles fizeram, e tá hoje aí nas redes sociais, reflete em mim. Porque as pessoas estão dizendo ele, ele tá apoiando. E eu queria até mostrar pra vocês um áudio que tá rolando nos grupos do próprio partido, onde eles falam, pra retrucar a decisão que eu disse, que essa nota que vocês estão recebendo, eu passei nos grupos do partido, mandei inclusive pra nacional isso aqui, que vocês receberam. Eles colocaram e estão falando que eu estou com o candidato da Lava Jato, que eu estou com o Eduardo Braga. Eu quero que eles prove que eu estou com o Eduardo Braga. Porque eu não estou com ninguém. Eu vou mostrar até o áudio, que é até um pouco ofensivo, no final. Eu queria que vocês ouvissem, quem puder gravar e falar da disposição pra não dizer que é mentira. Ele tem o print também, tá? De medir com a mão. Olha só. Trai. Pra cima. Trai. 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 Brother Lava Jato. Trai. Trai. E eu já disse pra vocês, tudo bem claro, não apoio ninguém, ninguém, porque você é coerente com o meu discurso. Passei a campanha toda fazendo um discurso, vou chegar agora e fazer outro discurso. Acho que isso, sabe, não é digno de uma pessoa que tem caráter. Então, isso aqui é só uma das coisas que eu estou recebendo de alguns militantes que também decidiram não acompanhar essa decisão do partido. Esse áudio aqui é do Manuel, o Manuel que está postando esse áudio, espalhando, que eu estou com o fulano, que eu estou com esse grano, então ele vai ter que provar. E é isso que eu quero, acionar o jurídico e quero que as providências legais sejam tomadas, porque ninguém tem o direito de famar, caluniar, que nesse caso ele está caluniando, está falando em verdades a meu respeito e não vou permitir. E que esse ato que eu esteja fazendo, hoje, sirva de exemplo para muita gente que quer entrar na política e que quer fazer um trabalho decente. Alguma pergunta? Sim, tem pessoas que não compactuam, inclusive, muita gente já está querendo sair por conta disso. e o partido já estava rachado, desde o pleno passado, o partido já estava rachado, o partido nunca conseguiu, depois disso, reunir toda a militância. Inclusive, nessa campanha, se tivessem 15 pessoas, era muito. Sabe, quando a gente conseguiu rachado, porque o resto, quando vocês viram o movimento, era... Meus parentes, meus amigos, era isso. Porque de militante, inicialmente, foi um trabalho feito nas redes sociais e depois eles mesmos abandonaram por conta dessas conversas, né, do Manuel, do Arnaldo, do Euci, com eles. Para que o meu trabalho sempre resultasse negativamente, que eu não tivesse êxito, que caísse, sabe, nas pesquisas. E a gente vinha demonstrando crescimento, e o que foi provado nas pesquisas foi o que aconteceu. A gente tinha, realmente, 5%, 4,3%, 4,8%, era isso que a pesquisa demonstrava. E foi isso que aconteceu. A gente tinha uma parcela, uma fatia do eleitorado, que era um eleitorado que queria mudança. Então, eu acho que, assim, apesar de tudo o que fizeram, eu ainda me sinto vitoriosa por tudo isso. E sou muito grata a todas as pessoas, a Deus, a vocês da imprensa, que sempre tiveram, sabe, mostrando, sabe, o interior que quer mudança. Porque isso aqui já está bem complicado, o interior também passa por muitas dificuldades. Eu não tive condições de ir ao interior. A minha campanha não foi campanha milionária, como vocês tiveram acesso. Já apresentei minha prestação de contas. Eu tive ajuda mesmo de pessoas, da família e amigos que acreditam nesse sonho de mudança. Diferente de muitos que tinham máquina, que tinham apoio de governo, que utilizaram, né, o funcionalismo público para estar caminhando, para estar segurando, levantando bandeira. Diferente disso, eu não tive. Mas eu tenho muita coragem de, mais uma vez, enfrentar todos eles, sabe. Deixar bem claro isso, que esse ato que eu estou tomando agora não é um ato de desistência, não. É um ato de coragem, porque eu vou continuar assim na política. Vou mostrar que é possível fazer uma política limpa e transparente. Então, ano que vem, nós podemos esperar a senhora nas eleições também, mas em uma outra estrutura eleitoral? Sim, vou continuar a minha caminhada. Eu só não sei aonde, né, porque vou ter que fazer o estudo, ver quem realmente vai aceitar as minhas propostas. Mas eu tenho certeza que vai ter, vai ter partido. Tem muitos partidos que têm um bom trabalho, tem pessoas decentes. A gente não pode, sabe, generalizar a política. Tem pessoas boas. Tiveram pessoas boas que também concorreram, tiveram o seu resultado. E a gente tem que respeitar, porque a vontade do povo é soberana. Tem que aceitar. A gente não pode achar que está ruim porque teve só essa quantidade de votos. Tem que achar bom, maravilhoso. Isso já representa, sabe, um avanço. Então, eu deixo bem claro que eu vou continuar na política, sim. Nem que seja na militância em casa própria, como fiscal do povo, sabe? Porque como jornalistas, isso nos dá esse direito, né, de fiscalizar, de denunciar e continuar ajudando a quem mais precisa, que é a população. E hoje está aí, sem saúde, sem segurança, sem emprego, porque isso tem preocupado muito as famílias. E isso é uma coisa muito séria. E eu espero, desejo, boa sorte a quem vencer esse segundo turno e que realmente cumpra com as promessas que estão falando aí durante a campanha. Que cumpram. Porque não dá mais para a população ficar desse jeito. Não é uma Amazonas desse jeito. Sabe que a gente não tem acesso a serviço público, que a gente é desrespeitado nos nossos direitos. Então, eu desejo é isso, boa sorte que cumpra. Porque eu vou ficar de olho. Eu vou ficar denunciando. Eu vou ficar me pronunciando. Eu vou ficar usando as minhas redes sociais, que é o que eu tenho. E vou ficar me comunicando com os meus eleitores. É isso que eu vou ficar fazendo. Trabalhando, levando minha vida normal. Com certeza teria sido diferente. Se o partido tivesse apoiado, se a nacional do partido tivesse apoiado, porque eles não me ajudaram com nada. Então, se eles tivessem me apoiado, com certeza o resultado teria sido, sabe, muito maior do que a gente já teve. Mas não tenho nada a reclamar. Eu acho que o que faltou foi isso mesmo. Foi união, sabe, e coerência de projeto. Porque se o projeto era lançar uma candidata para ser renovação, não poderiam fazer o que fizeram comigo. Queriam que eu desistisse para apoiar o candidato. Agora, em troca de quem? Eles que negociaram lá, sabe, não comigo. Você acha que isso implicou em que se está falando de processo jurídico e isso daí começou? Isso implicou porque a gente sabe, né, que, infelizmente, a corrupção está em todo segmento. A gente não pode dizer que a corrupção está só na política, está em todo segmento. Então, eu não posso dizer, provar, né, quem foi que fez, A ou B, mas que com certeza teve alguma influência política, né, no resultado. Isso aí eu não vou descartar, sabe, porque com certeza teve. Eu fui muito perseguida por falar a verdade, ir para cima mesmo, não ter medo e mostrar para eles que eu estou aqui. E é tão, assim, sujo, porque uma hora eles falam que, sabe, te jogam para um lado, te jogam para o outro. Mas o pior é você saber que existem profissionais que usam isso, sabe, a mídia paga. E isso é muito pior, porque a gente deve ser profissional e ser ético, sabe. Hoje em dia, as redes sociais, que é hoje um fenômeno, né, de qualquer eleição, existe muito isso. E aí, se a gente observar, muitos portais, muitos blogs, você vê lá, é claro, alguns só atacam o prefeito, outros só atacam o governo. E alguns decidiram me atacar, porque eu era um novo, e não fazia parte de nenhum grupo. E por não fazer parte de nenhum grupo, sofri muitos ataques, sabe, inclusive ataques baixos, ofensivos. E aproveito para dizer a todos vocês que tomei as providências legais, sabe, com relação a todos esses portais e blogs que me ofenderam com matérias ofensivas, com memes também ofensivos, porque já descobrimos. Denúncia feita também a Polícia Federal, a Delegacia da Mulher, então, que seja feita, sabe, a justiça e sejam apurados. E que outros cidadãos que sofram esse mesmo tipo de calúnia, perseguição, difamação, também tomem providências. Porque a gente pensa que isso não é uma violência, mas isso é. Porque quando você ofende uma pessoa, você está ofendendo não só a pessoa, mas com a família dessa pessoa. Então, isso é uma falta de respeito. Demonstra que essas pessoas, elas pensam apenas no poder pelo poder. E fazem de tudo, de tudo. E mais, acreditem, fazem de tudo pelo poder. E eu não sou igual a eles. Eu nem posso ser igual a eles, sabe. A minha criação, a minha família, não permite isso, sabe. Desde o início, sempre com muita honestidade, com muita intimidade. Vou continuar assim, sempre fui assim como profissional. E vou continuar agora como crítica, como militante, como mulher, sabe. Vou continuar assim, sendo o que eu sou. Quem quiser falar comigo, sabe onde eu estou. Não me escondo de ninguém. Ao contrário, a gente muda logo o número de telefone. Se esconde, ninguém sabe onde se encontra, mas eu não. Continuo no mesmo lugar que comecei a minha vida pública em 2014. Quando me candidatei a deputado estadual. Quando me candidatei a vereador. E agora, quando me candidatei a Albuquerque. Então, vou continuar a minha vida normal. E que venha em 2018. E que seja realmente desafiador. E que você, cidadão, escolha o melhor para o nosso estado. Porque agora não vai ser um ano e pouco, não. Vai ser quatro anos. O próximo pleito vai decidir a nossa vida por mais quatro anos. Então, que faça isso com muita consciência. Com muita responsabilidade. E eu espero também que, no dia 27, também faça isso com muita responsabilidade. Sabe? Vote consciente mesmo. A gente tem observado um fenômeno, né? As pessoas já estão desacreditadas. Tanto é que muita gente não foi votar ou muita gente votou nulo, né? Então, isso mostra que esse terceiro candidato, né? Que é o voto de protesto, está muito forte. Quem sabe não vai ser tão forte assim agora também, dia 27, né? O meu voto? O meu voto é secreto, né? Mas vai ser um voto com consciência, com responsabilidade, né? A gente não pode declarar voto. O voto é secreto. Tá bom? Você teme que essas perseguições retornem, caso você venha para uma disputa eleitoral? Com certeza. Já deve estar acontecendo. Agora, nesse momento que estão acompanhando aí ao vivo, já está acontecendo. E eu vou continuar enfrentando com a minha cabeça erguida, porque não fiz nada de errado. Estou apenas declarando a minha insatisfação e a covardia que fizeram comigo. Porque é muita covardia chegar e pedir para desistir de uma campanha bonita que estava sendo feita, de uma campanha honesta. Então, aí é com eles. E com certeza, já estão se armando, porque vão fazer essa... Estão espalhando aí que sete horas da noite na nova sede do partido, inclusive até se mudaram, né? Para vocês verem, né? Não sei. Já se mudaram e vão fazer lá essa coletiva de adesão. A candidatura do Amazônia. Mas eu não estarei lá, porque não confacto com isso e vou continuar a minha vida normal. E também não vou apoiar ninguém em respeito aos meus votos. Volto a falar. É isso. Muito obrigada.